Um robô que desarma bombas, um equipamento de última geração que localiza celulares nas celas de presídios. Essas são apenas algumas das tecnologias de uma feira internacional sobre defesa e segurança, realizada até sexta-feira no Rio de Janeiro. Armas de última geração, drones capazes de filmar a longa distância, tudo isso é tecnologia de ponta, usada para garantir mais segurança. As ideias foram apresentadas numa feira no Rio de Janeiro. Essa câmera que você está me vendo, ela fica acoplada a um robô. Esse robô, na verdade, ele possui cinco câmeras e ele é capaz de identificar e desarmar um material explosivo. Pode ser usado no combate ao terrorismo. Nessa mala, por exemplo, existe um artefato explosivo e sozinho esse robô é capaz de agir com a segurança do agente, que pode ficar até mil metros de distância. A empresa do Humberto é uma das quatrocentas que estão expondo na feira. A ideia aqui é modernizar o trabalho da polícia e até humanizar o transporte de presos. Nessas viaturas, o infrator vai no banco de trás. Uma cela capaz de transportar dois detentos. São tecnologias inovadoras no que diz respeito a LED, luminosidade, que é o apelo hoje da viatura policial de ser vista de longe e também ser identificada pelas pessoas que estão cometendo algum delito. Este software, desenvolvido no Canadá, é capaz de identificar celulares dentro de presídios, monitorar todas as ligações e até desligar o aparelho. O governo brasileiro estuda implementar nos presídios federais. Muita coisa pode ser feita com tecnologia. Então, é por isso que todas as empresas expõem as suas tecnologias mais recentes, que são as mais úteis, as mais aplicáveis nos ambientes todos que a gente precisa da interferência, da atuação das forças armadas e das forças policiais.